Olá, muito bem-vindo a mais um podcast aqui que a gente mostra para você como que a sua empresa pode ter mais lucro, lucro, fazer sobrar dinheiro. E eu sou o Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. E a gente tem um convidado aqui especial. Então, se apresenta, fala do seu negócio. E aí, empresário extraordinário, eu sou o Rafael Costa. É uma honra estar aqui, Conrado, Renata. Obrigado pelo convite. Imagina. Eu já aprendi marketing com Conrado na época do Periscope, lembra? Periscope. Periscope. Você tocava violão. Eu lembro até... Eu pegava o Periscope, eu botava ali, que era uma live do Instagram, né? Uma versão antiga, né? E aí teve um Periscope que eu falei, cara, hoje eu não vou dar conteúdo nenhum, hoje eu vou tocar violão. Eu lembro desse dia, era noite, cara. Eu lembro até hoje, eu estava na varanda de um prédio onde eu morava lá em Brasília, vendo você, né? E já está no Marte há tanto tempo, né, Conrado? Proposto de parabéns, cara. Obrigado. Por liderar esse movimento. Um dia a gente estava almoçando junto e você falou, cara, eu estou no jogo do longo prazo, né? Não estou no jogo de fazer dinheirinho. Estou no jogo de construção. E, de fato, você faz isso. É uma inspiração, tenho certeza, para muitos empresários. Fazer um dinheiro ao longo do caminho. Sim. Mas não só isso. Só isso e falar, não, eu quero fazer dinheiro até mês que vem. Não. Vou fazer dinheiro no mês que vem, no outro mês. E não vou fazer tanto quanto o cara que foca fazendo mês que vem, mas eu vou fazer sempre. Nos inspira, inclusive, porque você foi o primeiro cara a falar de marketing de conteúdo no Brasil. Quando não chamava marketing de conteúdo, né? Sim, quatro. Inclusive, né? Não tinha esse nome, né? Não tinha esse nome, né? Era publicidade, né? O nome era canalista. Era blog. O nome era blog, né? E foi o pioneiro, foi o pioneiro. Acho que se hoje o marketing, o Brasil é o que é, em termos de marketing, vendas, certeza que tem um pedaço da sua influência. Tem um pedacinho, pedacinho. Para todos nós que trabalhamos com isso. Tem muita gente boa por aí. Mas um pedacinho tem sim, lógico, né? E é... Opa, imagina. E é legal também que eu dei uma entrevista, eu estava falando sobre marketing digital, como é que foi o início e tal, e daí alguém chegou, claro, porque eu comecei marketing digital em 2002, comecei a falar em 2005. E 2005 não chamava marketing digital. E aí alguém falou, quadro, você entrou no marketing digital quando ainda nem chamava marketing digital. Na verdade, é marketing no digital, né? O digital é o meio, né? É o método, né? O ambiente. Mas marketing é marketing, né? É isso aí. Cara, fala um pouquinho da tua empresa, até para as pessoas entenderem, contextualizarem o que a gente vai conversar. Legal. Minha empresa chama Grupo 220. É um grupo empresarial e a gente tem como principal viés a educação para o empreendedor. No aspecto vendas, lucro e liderança. Vendas, lucro e liderança. Gosto de trabalhar essas três coisas que tem muito a ver, inclusive, com a minha história, né? Eu vendia muito, vendia 400 carros por ano, Conrado. Será vendido de carro? É. Joey Girardi. É, eu estudava Joey Girardi. Inclusive ele fala que o maior segredo para vender é você fazer o cliente gostar de você, né? É, habilidade. E eu tinha essa habilidade. O cara entrava e eu já fazia ele gostar de mim nos primeiros 10 segundos, né? E aí ele já, eu já falava assim para ele, ó, tudo bom, gente? Bem-vindo. Eu queria só avisar vocês, tá? Que provavelmente vocês já olharam vários carros, vocês vão comprar aqui comigo, tá bom? Pode ficar tranquilo e vai ser aqui, tá? Eu prometo para vocês, vou fazer o que ninguém fez. O cara já gostava de mim e aí eu fazia comercial e tal, na Fiat que eu trabalhava lá em Brasília. Foram três anos, muito bons. E aí eu decidi, eu comecei a perceber que a Fiat, os diretores falavam, Rafael, você vai treinar esse cara aqui. Então sempre tinha um cara do meu lado treinando, aprendendo. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um. Eu comecei a gostar daquilo. Eu comecei a gostar mais de ensinar os vendedores do que de vender. Aí eu abri uma primeira empresa que chamava Desenvolvendas. Boa! Gostei. Porque eu achava, eu entendi que não adiantava eu treinar vendas para o vendedor sem desenvolver o vendedor como pessoa. À medida que a gente cresce como ser humano, porque muito empresário às vezes quer métodos empresariais, de gestão empresarial. Eu tenho uma crença que o principal método de gestão empresarial do negócio dele é ele. A visão, a mentalidade, as habilidades dele como empreendedor. tem um ponto. O Jim Collins, no Feitas para Vencer, ele escreve o seguinte. Eu levei, sei lá, 20 anos estudando empresas que venceram para provar que o mais importante é o processo, o modelo de negócio e não o líder. E aí eu estudei para provar isso e eu descobri que o líder é muito importante na empresa e ele chama do líder nível 5, né? Porque o líder, de fato, é o que faz a diferença e ele mostra os gráficos e tal. Então, eu acredito muito nisso. O líder, a pessoa que está lá na frente, inspirando o time, dando a direção, falando, gente, vamos para lá, está difícil, não desanima não, vamos lá. A clareza do objetivo, ele realmente tem um papel muito importante. Não é o processo modelo de negócio, é o líder. O líder tem um papel muito importante. Porque se o cara pega muito conhecimento bom, muitos bons métodos e ferramentas, mas não aplica ou aplica do jeito errado, não adianta, né? É isso aí, cara. Exatamente. Mas vamos voltar um pouquinho. Você, durante quanto tempo você vendeu carros? Na verdade, tudo começou aos 13 anos, Conrado. Meu pai é um cearense, brabo, era, né? Meu pai já faleceu. Era aquele cearense que nasceu no sertão do Ceará e foi embora para São Paulo. Depois foi para Rio de Janeiro, onde a gente nasceu. Então, eu nasci no Rio, morava lá no Rio de Janeiro. Você também é carioca, né? Sou, sou carioca. Eu lembro da história. Tu já vendeu fruta também? Não, fruta não. Eu já vendi... O que você vendia na rua? Vendi pulseira. Pulseira na rua? Não, no colégio. Colégio, eu lembro da história. No colégio. E aí eu tinha um cunhado e meu pai me pressionava para ganhar dinheiro. Ele falava, bicho, quando eu tinha tua idade, Rafael, com 10 anos de idade, eu já ganhava dinheiro, rapaz. Eu já ajudava meu pai lá na fazenda, no curral que meu avô tinha, né? De gado, galinha e tal. Que era o meu avô. Então, ele me pressionava a fazer dinheiro. Com 10, 11 anos, 13 anos. Eu comecei a vender precisa com 11. Olha só. Foi aí. Foi mais ou menos aí, cara. E aí ele falava, cara, você tem que arrumar dinheiro, bicho. Eu não vou sustentar mais manjo vagabundo aqui, não. Quando eu tinha 13, a pressão era maior. E minha irmã tinha um namorado, tinha uma Kombi. Afinal, 13 já é um homem feito, né? Lógico. Com 13 anos era como se fosse, hoje em dia, ou para algumas famílias, né? Eu era um cara com 30 anos, morava com o pai, né? E não tinha renda. Era assim a concepção que eu percebia. E eu acho que ele não estava errado. Ele estava dando o que ele recebeu. E também ele queria o melhor para a gente. Ele era motorista de ônibus, da Cometa, ganhava pouquinho. Eram 4 filhos. Minha mãe tinha saído de casa. Conheci minha mãe, eu já tinha 18 anos, 17 anos, mais ou menos. Fui grave com as minhas irmãs adolescentes, enquanto ele viajava muito, dirigindo os ônibus. E aí, minha irmã tinha um namorado que tinha uma Kombi. Ele abria todos os dias as portinhas da Kombi para vender fruta. E eu lá, vendo ele fazer aquilo. Cara, eu lembrei agora. Kombi. Kombi era carro de ferante. Era. Eu lembro que minha mãe tinha um amigo que era ferante, o Edson. Lembro até hoje. E eu andava. Cara, eu devia ter 6, 7 anos de idade. E aí, eles davam caramba para minha mãe, de vez em quando. Aí eu andava na Kombi. E eu lembro da casca, do cheiro da casca de abacaxi. É isso. Até hoje, eu lembro do cheiro da casca de abacaxi. E a Kombi, ela forrada com papelão. É, é isso aí. Aquele pisão de ferro, papelão para poder ganhar menos com os cachotes. Isso. E aí, você falou de abacaxi, me lembrou uma coisa. Porque o Moisés, que era o dono dessa Kombi, não queria me dar uma oportunidade ali para ajudar ele. Eu pedi a ele, pô, deixa eu te ajudar aí, te me dar uns trocados. Não, não, não quero não. Falei, cara, não tenho outra oportunidade. Eu tenho 13 anos. Ninguém quer me dar um emprego. É, vai ser que esse cara, meu amigo. Aí eu pedi para ele ficar lá de graça, para aprender. Aí ele deixou. Aí eu peguei e comecei a vender os abacaxi, que ele não vendia. Porque as pessoas pegavam na mão, iam a pé. E abacaxi era um vilão, rasgava o saco. Eu comecei a cortar a coroa e ofereceu os abacaxis. No terceiro dia, ele foi lá e falou, ó, tô gostando de você aí, eu quero que você continue, eu vou te dar um dinheirinho. Ele me dava uns trocadinhos e eu passava para o meu pai completar a conta de água, a conta de luz. Porque o dinheiro não era suficiente, a gente não comprava roupa em loja, não era disso. Então, ali eu comecei a aprender a vender sem saber que eu estava aprendendo a vender. Para mim, eu estava só tentando fazer alguma coisa para o Moisés gostar de mim, para me dar um dinheirinho. Mas nunca mais parou. Então, eu fui vendedor todas as vezes, vendedor de fruta. Depois, a gente foi embora para o Ceará, porque meu pai perdeu o emprego. E a gente teve que ir embora para Fortaleza, Ceará. Cheguei lá, fui ser balconista, vendedor de autopeças, de uma loja de um tio meu. Depois de lá, meu tio me tirou, porque eu brincava muito, zoava muito, o gerente que tinha. Aí eu fui para Brasília. Minhas irmãs moravam lá, onde eu estava, inclusive, até recentemente, em Brasília, onde eu estive por um bom tempo. E lá em Brasília, eu arranjo emprego de ajudante, de mecânico, enfim, até que eu me tornei vendedor de carro. E quando eu vendia carro, como eu vendia muito, porque eu desenvolvi essa habilidade meio que na raça... Mas olha só, você estava ali no meio, né? Porque você começou a vender autopeças, depois você trabalhou mecânica... Na mecânica, eu era auxiliar, mas eu comecei para vendas, para poder ter oportunidade de até ficar no emprego. Ou seja... Eu tinha um risco de não ficar. Eu com medo de ser mandado embora, comecei a vender, ajudar os caras na venda. Aí o dono deixou eu ficar. Sempre tentando vender para garantir... Sim, geralmente o vendedor é o cara que se gera dinheiro, né? Mas olha que interessante, né? Você começou a entender não de um produto, mas de uma indústria. Autopeças, mecânica, venda do serviço à mecânica, depois vender carro... Trabalhei na CVC viagens, trabalhei em loja de shopping... Então, mas o interessante é... Eu fico imaginando o seguinte, falando para os vendedores aqui, o cara vai vender copo. Cara, ele aprende o mínimo necessário sobre o copo e ele quer ser um excelente vendedor. Você sabia sobre o copo, você sabia sobre o vidro, você sabia sobre a fabricação do copo, você sabia sobre... Porque você trabalhou na indústria. Você não trabalhou só numa loja de copo, você trabalhou na indústria. Ah, isso te dá visão, né? Distinção, entendimento. Exatamente, você consegue argumentar muito melhor com o teu cliente sobre a autopeça que você já vendeu, inclusive. Ó, esse carro aqui, ele tem um carburador melhor do que o outro por causa disso, disso, disso. Cara, porque você trabalhou na indústria. Faz sentido, nunca pensei isso. É verdade. Isso aí aumenta a tua visão para você ir além da venda. Não simplesmente falar sobre o copo, mas falar sobre a indústria do vidro. E aí, obviamente, que você consegue vender melhor. Boa. Boa. É verdade. Foram dois anos de autopeça. Então, eu vendia casquilho de biela, o óleo, o óleo, qual que é a viscosidade do óleo, né? E tem a ver com... Tem sinergia com o mercado de carro. Lógico. Ainda assim, Conrado, eu tenho uma crença, uma ideia, talvez você pense diferente, que quando você é vendedor, você vende qualquer coisa. Porque você entende de persuasão e de gerar desejo. Até porque eu penso que um vendedor tem que gerar desejo de compra, ao invés de só gerar informações para o cliente decidir se quer ou não. Como é que você vê isso? Eu concordo e discordo. Por causa do seguinte. Quando você é vendedor, você consegue vender qualquer coisa, mas não necessariamente você consegue fazer com que a outra pessoa se convença daquilo que você está vendendo. Porque você vender é um ato externo, é um jogo externo. Você comunica. Mas a pessoa comprar é um jogo externo. Tem que haver essa comunicação. Tem que haver se aquilo que eu estou vendendo é aquilo que a pessoa está comprando. Porque às vezes o vendedor sabe vender uma coisa, mas não é o que a pessoa está comprando, ou ele não consegue vender do jeito que a pessoa compraria. Vou dar um exemplo. Pega um cara que... Na média, não estou pegando a seção, estou pegando a regra. Pega um cara que vende produto de 30 reais e põe para vender produto de 30 milhões de reais. Ah, sem dúvida. Um produto... Pior ainda, né? Pega um cara que vende produto de 30 reais e põe ele para vender serviço de 3 milhões de reais. Serviço. Serviço de altíssimo ticket para um público completamente diferenciado, a linguagem é outra, as referências são outras. Técnica é outra. A técnica. Conhecimento do produto. Isso. É isso aí. Abordado. Mesmo que esse cara conheça o produto, talvez ele não tenha coragem de falar o preço, porque está tão longe da realidade dele. Você me lembrou de uma empresa que eu fui uma vez, que era a fábrica de sorvete. Eles vendiam, eles colocavam aqueles freezers no supermercado, num bar, restaurante, e os vendedores estavam indo em estabelecimento de nível muito baixo. E aí eu fui lá para fazer um dia de mentoria, chama Reset e tal. E aí eu falei assim, cara, por que vocês não vendem assim? Aí eles revelaram assim, no fundo, no fundo. Sabe o que é? Falei, é que a gente tem dúvida assim se é bom mesmo o nosso produto e tal. E aí eu perguntei para o dono, o seu produto é bom, fulano de tal? E ele falou, é, por quê? E aí ele falou, não, porque a gente tem duas vezes mais leite, que é o elemento que deixa o sorvete mais cremoso, né? É o leite. E a gente tem duas vezes mais leite do que a média do mercado. Perguntei para os vendedores, vocês sabiam disso? Ele falou, não. Por isso que eles tinham medo, eles não tinham argumento, eles não tinham qualquer abordagem, qualquer argumento que eu tenho que falar para o cara para ele ter aqui o freezer. Para poder escalar aquele negócio para estabelecimentos de nível mais elevado, né? É isso aí. A Renata, ela é financeira. Eu sou comercial. Ela hoje entende muito de vendas e eu estou entendendo um tantinho bom de financeiro. Essa complementariedade na empresa raramente acontece. porque geralmente o financeiro fica numa sala fechada, fazendo lá, cara, o cálculo para fazer a conta fechar e o comércio vai ficar na rua. Lá, trazendo leite. Entrada de dinheiro. Exatamente. Só que quando em 2020 veio a pandemia, a empresa quase quebrou, porque a gente estava no modelo totalmente presencial, a gente estava muito alavancado, botando muito dinheiro, porque eu não tinha visão financeira. Aí a Renata entrou. A Renata salvou a empresa. Eu deixo isso muito claro para quem quiser ouvir. senão a gente tinha quebrado. Quebrado. E a Renata veio com a visão financeira, olhou aquele mundo de conta, de problema, e falou, cara, tem muita coisa para fazer aqui. Começou, né? Começou a quebrar pedra lá. Começou a carta. Tira isso, põe aquilo. A gente obriga com um, com o outro. É porque... Eu vi os nervosos, entendeu? Só de lembrar. Financeiro não é fácil, né? Tomar desse... Mas comercial também não é. Mas mais difícil ainda é unir as duas pontas. Que é isso que faz uma empresa performar. Porque naquela época de pandemia, eu trazia dinheiro e a Renata deixava o dinheiro dentro da empresa. Eu não deixava o dinheiro sair da empresa. Eu quero dizer que não é fácil, porque desagrada muito. Desagrada. Fere, magoa. Você tem que tirar a máquina do cafezinho expresso. Hoje é só 300 reais. Mas, amigo, você não está tendo lucro. 300 reais é custo. 300 reais é mais no tráfego. Não é verdade? Então, fere. O comercial, se tiver dificuldade, não vai ser num... É o grande problema do financeiro que você mexe com o ego das pessoas. E a pessoa, ao invés de ter ego, vai ter lucro, gente. Não fica apegada no ego. Vai ter lucro. Boa. Eu tenho uma frase que eu falo assim aqui. Ostentação é lucro. É dinheiro no caixa, mim. Eu também acho. Eu tenho uma história com uma Renata. Quase o nome da Renata, viu? Que é a Renata Pontes. Eu sou Renata Pontes. Pontes. Não, eu tenho sempre confundido. É a Renata Pontes. Porque eu também fazia evento em Brasília na época da pandemia. Eu tinha algumas coisas com empresas, mas também fazia evento. E quando foi em 2018, eu comecei a perceber que deveria sobrar mais dinheiro, deveria sobrar mais lucro. Depois a gente fala do período que eu abri a empresa, depois de vender carro, de juar, foi quando eu comecei a treinar vendedores, mas eu fiquei quatro anos, Conrado, sem ter resultado. Eu não conseguia vender. Eu instalei uma ideia na minha cabeça de que o seguinte, quando eu tinha que vender carro, eu poderia ser agressivo na venda, porque eu estava vendendo carro. E quando eu comecei a vender os conhecimentos com palestra para as empresas de vendas e tal, aí eu tinha uma outra crença de que não, meu conteúdo que eu ensino é muito bom, eu sou muito bom, eu não tenho o que vender a pessoa que compra. Eu fiquei quatro anos sem ter resultado, até que eu comecei a aprender a vender. Que foi exatamente num evento onde você, inclusive, também participou, que veio um autor no Brasil e tal. Aquilo mudou, me achava. Eu vi o cara vendendo um livro, amigo, para as pessoas compram igual o cara vende televisão no supermercado. Eu nunca vi aquilo, o cara brigando, o livro vai melhor, eu venho primeiro. Cara, eu não vendo, que idiota eu era. A tática da garrafa, eu aprendi lá no Milionário Mind Intense, no MMI, quando ele vendia o livro dele, em que a galera pulava um por cima do outro para comprar o livro. Eu tinha esquecido disso, aí eu falei, cara, isso é muito legal. E aí a gente começou a vender a garrafa, entendeu? Modelando aquilo dali. É isso daí, é verdade, eu tinha esquecido disso. E aí, quando foi depois, aí eu comecei a aprender a vender. Aí eu comecei a vender, fazer marketing e tal. Você se perguntou, né cara, eu não consigo esse resultado. Como assim, o pessoal pulando cadeira, um por cima do outro, se empurra? Eu terminava a minha palestra, ninguém comprava nada. E aí eu comecei a ficar chateado, pensei em desistir. Não, cara, eu vim da pobreza, eu acho que esse negócio de empreender não é para mim. Acho que para você ser empresário, você tem que vir já de família empreendedora. E a maioria dos empresários, quando eu faço uma palestra, eu pergunto, que já foi funcionário antes. Cara, o Brasil é um país relativamente jovem nos negócios. Tanto é que é um dos países que tem a menor taxa de competitividade. Hoje tem a maior taxa de empreendedorismo no Brasil. Tem mais empreendedores pelo número de pessoas que estão trabalhando do que os Estados Unidos, que é a China, por exemplo. Da forma profissionalmente. Tem os tudo que saiu aí. Autônomo, empreendedor, empresário e tudo, não só empresário. É, os pegando os meios. Somando todo mundo. E aí, comecei a vender, mas eu falei, cara, cadê o dinheiro? E aí eu estava lá em Brasília, tem um prédio bem bacana, eu tinha umas cinco salas lá e tudo mais. E aí você falou do ego, eu lembrei. Porque, olha, as primeiras coisas que a Renata falou, eu falei, ó, isso aqui, você não precisa desse espaço inteiro. Porque eu tinha um espaço que eu fazia o evento no meu espaço. Mesmo que menor, mas eu tinha. Ela falou, isso aqui você vai entregar, você vai ficar com um escritório. E o ego e a vaidade, que era no bairro mais nobre, em Brasília, em frente ao parque shopping e tal, era um prédio bacana, para ir para um escritório para fazer os eventos sazonais, para poder reduzir custo. Para poder a gente alavancar o lucro, para poder crescer o negócio. Então, foi uma necessidade dolorosa, né? E, na verdade, reduzir custo, você mexe no conforto das pessoas. Porque as pessoas gostam de ter mais conforto, gostam de ter a sala bonita, gostam de ter tudo isso. Aí você vai tirando, você mexe muito com a maneira como as pessoas interagem. Isso gera dor. Você mexe na Netflix, o cara vai ter que cortar. você mexe no carro, ele vai ter que fazer um downgrade, né? É isso daí. E as pessoas que estão no processo, eu falo que, cara, às vezes, Conrado, as pessoas na empresa, se você ouvir muito do que elas pensam sobre o que a empresa deveria contratar, Renata, eu acho que a gente tinha que contratar uma pessoa para isso, eu acho que a gente tinha que fazer isso, eu acho que a gente tinha que, meu amigo, se for fazer tudo o que elas querem, esquece lucro, não vai ter lucro. Esquece a empresa também. Eu acho que no fim das contas, você tem que ter alguém, meu amigo, que é o guardião do lucro, que é o defensor do lucro. Hoje, aqui, a sua Renata, né? A sua, assim, né? Da web livre, né? Guardião do lucro. Boa. Exatamente isso. O, uma pergunta, né? A gente fala, quando a gente fala de vendas, é, muita gente tem vergonha, medo, fala que não sabe vender, fala que vender não é para ela, fala que vendedor é picareta, fala que vendedor é tudo enganador, fala que isso, fala que aquilo, cara, existe um universo de opiniões ruins a respeito da venda. É verdade, né? Ruins, é um universo, é muito, assim, é muito, de todo tipo, de crença, de opiniões, de vergonha, um monte de coisa. E aí, quando a gente entende o que é a venda e a gente assume o papel de ser vendedor, é quase como se a gente estivesse afrontando isso. É verdade. A gente está afrontando, a gente está falando, eu sou vendedor, ah, mas vendedor é picareta, não, mas eu sou vendedor, eu sou picareta, eu sou vendedor. É uma afronta. A família acha estranho, mas você é vendedor, mas quando é que você vai arranjar um emprego, né? Você é vendedor porque você não conseguiu emprego, foi isso? É uma afronta. E aí, o que eu vejo? que muitos vendedores, por essa afronta, eles acabam se tornando muito agressivos. Justamente por essa coisa de, cara, eu tenho que ir contra aquele movimento que fala que ser vendedor é ruim. E aí, o cara fica agressivo, o cara fica com raiva, né? O cara vai para cima de um jeito que não é exatamente o melhor jeito de vender. E aí, eu sempre lembro de algumas situações na minha vida em que eu encontrei vendedores agressivos, beleza, identifiquei, ok. Você fala agressivo não de vender bem, mas de ser chato com o cliente, impaciente. Não, não, não. Não é vender bem, não, não é isso. Ele pode vender bem ou não. Ah, tá. É um comportamento. Entendi. Um comportamento mais agressivo. Impaciente, etc. É, o cara que é muito pitbull, entre aspas. É o cara muito pitbull, é o cara que, cara, não necessariamente esse é o melhor perfil dependendo do público. Como eu falei do vendedor de 30 reais e do vendedor de 30 milhões de reais. Diferente. Totalmente diferente. E eu me lembro de caras que eram vendedores, mas, cara, eles não pareciam vendedores. De repente, eu estava no meio de uma conversa e o cara começou a me falar um negócio, eu me interessei, falei, cara, mas como é que é isso aí? Esse cara, depois eu entendi, cara, que vendedor maravilhoso esse cara. E eu aprendi muito com isso. Eu aprendi muito que a melhor venda é a não venda. Não parecia que é vendedor. Se você parece vendedor, acabou. Você perdeu a venda. Eu escrevi com o Tony Robbins, ele fala que o melhor jeito de influenciar é não deixar parecer que você está influenciando. Isso, é isso aí. Exatamente. Então, se a gente fosse falar uma coisa aqui para os vendedores e para os empresários que também, obviamente, tem que vender, pareça o menos vendedor possível. Não porque é ruim, como todo mundo fala, mas porque as pessoas têm essa crença. E se você quer vender, entre na verdade do outro, não na sua verdade. se o outro tem a verdade que vender não é bom, não pareça um vendedor. Acabou. Ele vai comprar de você ao invés de você ter que vender para ele. Então, você... É porque, na verdade, do jeito que você coloca, eu entendo que você está lidando com o paradigma do Brasil de que vender é importunar e etc. Mas, na perspectiva nossa do lado de cá, especialmente, que é um dos maiores experts de vendas no Brasil, a gente sabe que vender é isso aí que a gente está falando mesmo. Não é... Vender é fazer o que comprar. Eu falo que vender é comprar o cliente primeiro. Primeira coisa, eu quero te vender nada, amigo. E outra coisa, eu não vendo o produto para o cliente. O vendedor não tem que vender o produto para o cliente. Ele tem que vender o cliente para o produto. Como assim, Rafael? Qual a diferença? Vamos lá. Estava aqui uma empresária outro dia gravando um podcast e você ouviu ela gravando que ela vende joias, né? Então, por exemplo, se ela vende joias para o cara, ela pode falar. Inclusive um case, né? Seu e tal. E aí ela pode vender a joia e falar, mas essa joia é muito legal, cara, você tem que levar e tal, tal, tal. Está tentando vender a joia para o cliente. Vender o cliente para a joia é... Ô, Joana, você... Inclusive falou que você é empresária, né? Geralmente você faz uma reunião com a equipe. Pô, essa joia vai ser muito legal naquelas reuniões que você faz. Né? E... Pô, imagina aquela reunião você quer essa joia. Você faz reunião de negócio, fechamento. Não, então você não está comprando só uma joia, né? Você está comprando uma peça de fechamento de negócio para você. Então, ou seja, eu vendi a cliente para a joia. Né? Comprei a cliente. Eu acho que isso é vendas do ponto de vista profissional, né? Exatamente. Exatamente. E esse paradigma da venda é justamente sobre a venda ruim. A venda que parece venda. Que o cara olha e fala nossa, esse cara é um vendedor nato. Bom, ele não é vendedor nato. Se ele é um vendedor nato, ele não é vendedor. Porque vender mesmo é uma outra coisa que não se parece com aquilo que as pessoas acham que é a venda. É outra coisa. Está em um outro lugar, né? A venda está em um outro espaço ali. E a pessoa que olha, que não sabe vender, olha para um vendedor nato, o cara que parece vendedor, e fala Puts, eu não sei vender. Por quê? Porque eu não vendo como ele vende. Ele ou eu estou vendo que é um vendedor? Você está tendo o referencial errado. Porque o cara que parece um vendedor, ele vende muito menos do que aquele cara que não parece um vendedor, mas é de quem você vai comprar sempre. Porque você confia mais naquele cara. Então, para quem está escutando a gente aqui, a melhor venda é a não venda. Então, não ache que o cara que parece um vendedor é a tua referência de vendedor. O chatão. O chatão, exatamente. Não é aquele cara. Não imite aquele cara. Eu tenho uma história de uma venda que eu fiz. Na minha opinião, foi a melhor venda que eu fiz na minha vida. Porque quando eu entrei para vender carro, lá na Fiat, eu achei que eu ia entrar no salão de vendas. Era aquele salãozão bonito, pé direito alto, tinha 40 mesas, os vendedorzão tudo top. O cara mais lascado lá andava de áudio. E aí eu entrei, o cara me levou em uma salinha, é aqui que você vai ficar. O que é isso aqui? Estava escrito, televendas. Poxa, televendas? Como é que eu vende o telefone? O cara no telefone. Não, você atende aí, os clientes aí, agenda para o cara vir, você vende, amigo. Aí se você for... Você que vendia ou era o cara chegava no salão e algum outro vendedor pegava e vendia? O salão pegava os clientes que entravam. Onde eu estava, eu comecei numa salinha, onde o cliente, oi, como é que está aí o Uno, o Mille, duas portas? E eu tinha que ir falar e trazer essa pessoa na loja para finalizar a venda. E aí você que finalizava? Eu que finalizava. Tá. Eu não era um SDF. É, ok, ok, entendi. O que eu prospectava, trazia e fechava. Lá em parou. E aí eu falei, caramba, meu Deus do céu. Aí o cara falou, se você for bom, você vai para o salão. Geralmente um ano, né, você desce para o salão. Nossa, mas a Televendas é a melhor parte. Porque você consegue prospectar muito mais gente, você consegue gerar a tua própria demanda. Gerar fidelização. Mas na época, isso era em 2007, não tinha lista. Eu tinha o telefone, ele tocava e eu atendia. Só receptivo. Eu e mais umas 10, 12 pessoas. Ah, mas aí... No Televendas ficava a galera mais incipiente, o novato. Então o que eu percebi? Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui um ano não, meu amigo. Vai ser três meses. No máximo. E aí, primeiro dia, o telefone tocou, lembro até hoje, eu vendi um Uno Mille, duas portas, preto, sem ar-condicionado, para uma moça. Financiado, o menino foi me ajudando, preenchei a ficha dela, vendi, ela veio, assinou o contrato, fez a venda. No primeiro mês, eu vendi 22 carros. Hoje, hoje, 22 carros. Lá no sistema da FIT, eles entram lá, hoje tem lá, 1.100 e poucos carros, nesse período que lá estive. E aí, eu vendi esse número de carros, o diretor já ficou impressionado, o cara me chamou para conversar. Ele falou, você já vendeu o carro? Eu falei, não. Mas eu já vendi muita coisa. Não, mas você já vendeu o carro, não? Ele falou, não, vendi não, vendeu. Qual foi a loja que já passou? Ele não confia, não acreditou. Ele falou, meu amigo, eu estou aqui há 20 anos, eu nunca vi isso. Uma pessoa no Televendas vender. 20 carros, como é que você fez? Eu contei para ele, que eu ligava, os moleques não atendiam. Às vezes, eu estava no telefone, eu vi o telefone tocando, eu só menti. Seu João, já vou ligar para o senhor, que eu estou atualizando aqui tudo, já te ligo. Oi, eu atendi outro cliente, ficava com os três ali ao mesmo tempo. Então, aquele senso de urgência, né? Isso me lembra uma coisa que você está falando sobre, às vezes, a pessoa tem essa resistência, que droga, eu sou vendedor, né? Porque eu acho que o vendedor é uma carreira, é uma atuação, e o empresário também, de humildade. De humildade, a gente tem que ter humildade, de tipo assim, poxa, eu vou ter que ficar convencendo os outros, eu tenho que ficar falando para os outros, eu vou estar argumentando os outros, é, você vai ter que se interessar com isso. Você vai ter que se interessar. Inclusive. Exatamente, você vai ter que se interessar. Às vezes a pessoa não quer, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, eu não tenho que ficar agradando a ninguém, né? E essa concepção, por isso que eu tenho uma frase que você fala, tudo é venda. Se é empresário, tudo é venda, tudo é venda. Você tem que se interessar pela tua equipe. Qual foi o dia que você sentou com o seu funcionário, e falou, e aí, tudo bom? Como é que você está lá, meu querido? Está tudo bem? Vamos no salgê você? Tem que ficar ali atrás de funcionário, quer saber de nada, não, você faz o trabalho dele lá, eu faço o meu aqui, não é assim. Tem que ter essa humildade, não é verdade, Renan? Tem que ter. Tem que ter essa proximidade. Beleza, essa venda foi assim, o Conrado. O cara, chegou uma cliente, eu estava no salão de vendas, que eu desci, eu saí do Televendas, eu desci, em dois meses, não fiquei três meses, em dois meses, só que lá no Televendas não tinha telefone, e tinha muito vendedor antigo. No salão, né? É, no salão não tinha telefone, não tinha muito vendedor antigo, tinha 36 vendedores. E o cara falou, bicho, era melhor ter ficado no Televendas, viu? Porque aqui você não vai vender não, porque os caras antigos não deixavam atender. Eu fiquei no meio do salão pensando numa estratégia, até que entrou uma família, né? Pedi a Deus, a Deus me ajuda aqui, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem, diz que ama a Deus, eu amo a Deus, vai cooperar, alguma coisa vai acontecer, entrou uma família. E a mulher entrou e falou, tudo bom, eu só quero dar uma olhadinha, tá? Eu só quero dar uma olhadinha, e a gente pode olhar? E eu vi que ela falou meio exaltada com o vendedor. Eu lembro até hoje esse vendedor e o nome dele. Ele afastou assim, tudo bem, pode ficar à vontade então, senhora. Agressivo. Ao invés de ter um joguinho de cintura, tem muito vendedor que faz isso, quando o cliente fala algo, ele escuta uma coisa que não é o que realmente a pessoa está dizendo. Porque o que ela estava dizendo era, eu não quero vendedor, não quero comprar, ela não estava dizendo isso. O que ela estava dizendo era, aí eu descobri isso, mas tinha um outro fator. Quando eu cheguei perto dela, ela percebeu o que era. Aí eu vi que ele deixou ela sozinha, eu falei, vou vender para essa família, porque eu já sei o que ela quer. A fala dela para o vendedor, eu já sabia o que ela queria. Vocês já vão entender. Quando eu cheguei nela, eu falei, tudo bom gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Ela se alterou mais ainda. Meu Deus do céu, eu já falei, eu só quero olhar, paga para olhar aqui nessa loja, é? Ela falou isso, eu falei, ela vai comprar, só não sabe ainda. E aí eu disse para ela, ô querida, me perdoe, meu nome é Rafael Costa, e eu, na verdade, sou responsável por demonstrar os veículos da Fiat. Esse é o meu papel aqui. Eu não faço parte daquela equipe de vendedores que abordou a senhora, e não fazia mesmo, porque aqueles vendedores eram ruins, e eles não deixavam atender. Quando eu falei isso, eu desarmei ela. Ela, ô meu filho, então me perdoa, desculpa, pode nos atender então, tá? O que ela estava querendo dizer? Não venham me atender, porque vocês não têm paciência em me explicar. E aí vocês vão querer me explicar de forma agressiva, e rápida, e tentar me empurrar, e no final eu vou falar, olha, obrigado, eu decidi não comprar, e você, vendedor, vai se sentir no direito de meio que me pressionar a comprar, porque eu fui atendida por você, e você me explicou por 40 minutos, e agora não vou levar. Aí viu, quando o vendedor, o cara fala assim, olha, obrigado, viu, Conrad, eu não vou fechar agora não, aí o cara fala, poxa, mas o que está faltando? E vai para cima, tipo, pô, você tem que fechar, vamos lá, o que está faltando? Ficou meia hora. Essa é uma das técnicas, para vender produto mais barato, essa técnica é sapato, geralmente, que não é nem tão barato, nem tão caro, eu me lembro que a minha avó, ela, ela caía sempre, ela ia na loja, ela, ela caía sempre, sempre, era um negócio impressionante, eu me lembro, e eu ia pressionado e comprava. É, exatamente, o que ia acontecer? Ela ia chegar, ah, eu quero ver um sapato assim, assim a sala, o que a vendedora fazia? Vou pegar lá no estoque, cara, demorava tipo uns 5 minutos, voltava com umas 12 caixas de sapato, sempre, equilibrando aquela caixa, caía a caixa, a mulher pegava a caixa, nossa, que dava uma bagunça lá, minha avó já ficava com pena, na hora, tadinha, e aí, olha, tem esse aqui, tem esse aqui, olha como é que põe, aí minha avó, nossa, muito bonito esse aqui, olha só, minha avó, é muito bonito, minha avó não queria comprar, aí ela levava um, às vezes dois, que ela não usava, porque ficava apertado no pé dela, mas ela ficava, coitada da menina. Cara, quando eu olhava aqui, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Aí qual que a senhora vai levar? Ela não gostou de nenhum, ela, eu vou ver, ela falou, poxa, mas, o que que tá faltando? A senhora viu tantas opções, né? E a mulher não queria isso, então ela pensou, pô, deixa eu olhar por eu mesma, porque aí se eu for embora, pelo menos eu não vou me sentir culpada, porque você me faz me sentir culpada, vendedor. E quando eu falei que eu era responsável por demonstrar, ela construiu na cabeça dela que eu não era vendedor, mas eu não menti. E eu como vendedor, é meu papel, antes de tudo, ser responsável por explicar o produto. Na verdade, independente se vai comprar agora ou não, eu vou trabalhar follow-up, eu vou comprar, eu tenho que ter essa maturidade de profissionalismo. E aí quando eu falei isso, ela desarmou, me pediu desculpa. E eu, tudo bem, então vou apresentar pra senhora. E a presa entende um show, olha, a senhora tá diante do novo Siena, da Fiat. Esse veículo, ele tem maior distância de eixo, dona Maria. Tá mais seguro, né? A propriedade de capotamento, 38% a menos, tinha muito domínio técnico. Esse carro tem isso, isso e isso, maior distância de eixo. Senta aqui, o bunker ergonômico, volante com empunhadora ergonômica, sente aqui, bota a mão no volante. Como ela me via como uma autoridade no assunto, que eu era especialista da Fiat, e era mesmo. Porque muitos vendedores não se mostram assim, como especialistas daquele produto, daquela marca. Eles se falam, eu sou vendedor, eu sou atendente. Não, não, sou especialista de atendimento. E aí eu falo, olha, por favor, dona Maria, me acompanha agora, que a gente vai pra uma fase, que é a fase do test drive. Podem me acompanhar, por favor. Eu não falava, vocês querem fazer o test drive? Não, não. Faz parte do boa, da demonstração. É, a senhora tem que fazer. Eu sei o que é melhor, pode fazer, vamos comigo, vamos lá. Então ela vinha, fez o test drive, terminou de fazer o test drive. Muito bom, família. Gostaram? Ah, nossa, ele é delicioso. Você viu, amor? Como ele é seguro, como ele é silencioso. Nossa, ele é muito menos barulhento que o meu, né? E eu só ouvindo, e ela entregando o ouro pra mim, porque ela não achava que eu era vendedor, entre aspas, né? Aí, quando terminava de mostrar o test drive, muito bem, família. Agora me acompanhe, por favor, que nós vamos para a fase da simulação de compra. Podem me acompanhar. Isso aí não dá, amigo. E a pessoa vinha. A pessoa estava guiando, era tipo um, como se fosse aquela pessoa, o guia, né? É isso aí. Nós vamos agora para a Grécia, lugar tal. Isso chama-se acompanhar e conduzir. Ele se acompanha, depois você conduz. É isso aí. Beleza. Você entra para negociar, aí fiz as negociações, aí já fechando. Vai querer prata ou cinza? Eu tenho aqui no estoque um dos dois já pronto, entrega com bônus. Pergunta de fechamento. Não dá mais opção. Oito cor para escolher e ferrou. Então, o prato é cinza. O prato já ajuda a bloquear. Você prefere pegar ele aqui numa quarta ou numa quinta? Numa quarta. As dez horas ou menos seriam um horário perfeito. Ou quinze horas. Não, pode ser dez. Ótimo. Já está agendado sem nem ter comprado. Parcela era tanto, vai ficar tanto. A parcela vai vir no mesmo dia do seu. Quer fazer no seu nome ou no seu esposo? Vai dizendo o meu, presta a habilitação da senhora. Estou fechando? Não estou nem perguntando. Você não pergunta. Vamos fechar? Eu ensino isso para as equipes de venda e empresas. Eu falo, cara, venda você não fecha, você inicia. É um relacionamento, é uma parceria, é uma coisa boa. E aí eu, me presta a sua habilitação? Quando ela foi me dar a habilitação com ela, ela falou assim, aí vem cá, Rafael, aí você vai chamar o vendedor para finalizar? Eu, vixe, ela está achando mesmo que eu não sou vendedor, cara. O que eu falo agora? Eu não queria mentir, não queria desconstruir, né? Eu falei, olha, se a senhora me permitir, eu posso finalizar aqui. Se a senhora quiser, eu chamo o vendedor, ele vai começar do zero, né? Porque eu já estou até aqui, eu posso finalizar. Eu não quis falar, olha, eu sou o vendedor, além de apresentar. E aí ela falou, tá bom, pode finalizar então. Finalizou. Na quarta-feira, às 10 horas, chega a dona Maria, não lembro o nome dela. E a primeira coisa que ela me pergunta é, Rafael, vem cá, me tira uma dúvida. Você é vendedor aqui, né? Ou seja, os vendedores são tão comumente diferentes disso, ela ficou na dúvida. Ele é ou não o vendedor? Não entendi. Porque não é assim que se vende no Brasil geralmente. Não é verdade? E essa foi uma venda que eu adoro lembrar ela, eu conto sempre para os empresários do business dos dez e vinte. Tem muita diferença entre um tirador de pedido e um vendedor. Geralmente o pessoal que é mais agressivo não tem toda essa paciência. Por que que é tirar pedido? A pessoa já sabe chegando mais ou menos o que ela quer, tira pedido e entrega. Principalmente hoje, no universo dos leads, o lead estragou o vendedor. É uma frase, vai dar corte essa. Repete aí, repete aí, pera aí, isso é importante. O lead estragou o vendedor. Por que? Porque hoje... É um volume muito grande de gente desinteressada, né, cara? Não, é um volume muito grande de gente falando eu quero comprar. Mas não quer. Não quer, mas o vendedor, na ilusão de que 100 leads por dia é melhor do que 50 e 200 é melhor ainda, ele simplesmente tira pedido e não vende mais. Porque você atende em massa e aí muitas pessoas ali dentro daqueles leads, eles já sabem que querem comprar. Você não quer comprar? Beleza. Você não quer comprar? Beleza. Aí tem um cara que fala eu quero comprar. Tem certeza? Tenho. Tem certeza mesmo? Tenho. Aí você lhe vende. E aí o que acontece? O dono do negócio... O CAC vai lá pra cima, né? O CAC vai lá pra cima, mas o dono do negócio não calcula mesmo, né? Eu tenho uma tese, então. Não, só o que acontece. Criou-se uma crença, né? Mas uma prática em vendas, um paradigma em vendas, que é se está vendendo pouco, coloca mais leads. É verdade. É isso. Ou os leads estão ruins? Os leads estão ruins. Coloca mais leads. Coloca mais leads. Estou qualificado. Claro, o cara não consegue lidar com 30 leads, daqui a pouco ele está com 100, daqui a pouco ele está com 200. É lógico que ele vai vender mais. Já tem 200 leads ali. Faz sentido. É óbvio que vai ter mais gente já prontinha pra comprar. É só esse cara perguntar, você quer comprar? Não quero. Tchau. Mas tem um trabalho de vendas, né? Tem. Não tem esse trabalho de eu estou só querendo olhar. Tudo bem. Tem um outro lead vindo ali. Ah, eu também não quero. Beleza. Tem um outro vindo ali. É óbvio que ele vai vender mais. Agora, a questão é, amigo, você vai receber 10 leads. Você vai ter que fazer venda dentre esses 10. Não consegui vender pra nenhum. Tudo bem. Liga de novo. Faz follow. Isso é vendas. A venda começa quando o cliente diz não. Uau. Quando o cliente fala, estou só olhando. Quando o cliente fala, hum, não funciona pra mim. Quando o cliente fala, está caro. Quando o cliente fala, tem que falar com alguém. E por aí vai. Quando o cliente fala, deixa eu pensar um pouquinho. Aí que a venda começa. Antes disso não é venda. É venda. Antes disso é apresentação do produto. Você apresenta o produto. Tem gente que fala, beleza, vou comprar. E tem gente que fala, hum, não sei não, acho que não serve pra mim. E tem um lead. Ele nem responde, né? WhatsApp. Isso. E aí o que o vendedor faz? Nada. Ou então ele manda, sim, no outro dia ele manda três interrogações. Isso. Que coisa mais específica. Ao invés de mandar um depoimento. Pensar em uma abertura com o Mac. Pensar em uma estratégia. Mac é, o que a gente fala é motivo pra abrir conversa. Ah, legal. Como é que é isso? Ensina aí. Eu vou ver as frases. Não, é o que a gente fala. Porque é abertura, né? Só que ao invés de usar termo técnico, cara, o empresário não vai entender termo fechamento, abertura, rapó. Imagina, esquece. É Mac. O que é Mac? É motivo pra abrir conversa. Quando você vai abrir uma conversa com o cara, você vai falar o que pra ele? Não é o cara que tá abrindo conversa contigo. Não é o sujeito que chega pra você e fala ah, me apresenta o produto. Não, não é isso. É um lead que ele... Não tá interagindo. É, ele morreu. Faz uma semana, você tentou. Qual é a frase? Ou o cara que você tentou vender e não comprou. Qual é a frase que você vai usar pra abrir uma conversa? Não é pra abrir uma venda. É pra abrir uma conversa. Depois pode virar uma venda ou não. E aí tem um monte de frases. Cara, você ainda tem interesse. Lá, 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 lá. Tem um monte de frases. A gente tem lá lembrei de você. Tem um monte. Então, a gente... Isso tem a questão de enviar algum material, enviar depoimento. Isso. Você abre uma conversa, mas que não é de vendas. É de relacionamento. Isso. É porque o vendedor vira tipo um cobrador, né? Isso. Tipo assim, oi, bom dia, seu João. Decidiu? O cara... Amiga, é tanta coisa, mais um cobrando aqui e cheia na minha paciência. Depois eu respondo isso aí. Agora, quando você manda um, sei lá, manda um vídeo seu. Oi, seu João, tudo bem? Lembrei de você hoje. O cliente veio aqui e tal. Lembrei de você. Marque, famosíssimo. Lembrei de você. Exatamente. Que eu chego no vendedor e falo. Cara, vai no... Vem ver pra empresas, né? Vai no Google Notícias. Digita lá a indústria ou o ramo do cara. Acha uma notícia legal, manda pra ele e fala. Lembrei de você. Tá valendo essa notícia aqui. Tá agregando valor. Somando na vida da pessoa. Cara, é isso. E você passa a ficar relevante, né? Passa a ter... A pessoa passa a lembrar de você. É isso. E é óbvio que o cara lá do outro lado sabe, cara, que você é um vendedor, que você tá fazendo um follow. Se ele é minimamente versado em vendas, ele sabe que ele é um follow. Pô, mas é um follow elegante, né? Sabe o que vai? Às vezes o cara não responde. Você mandou a notícia, mandou a foto, mandou o depoimento. Mas não é porque ele não respondeu que ele não viu. Aí, do nada, do nada, o vendedor que faz isso recebe um zap em um belo dia desse mesmo cliente. Oi, vocês estão abertos hoje? Oi, tá tendo disponibilidade daquele produto? Mas é fruto dos polos que você fez. Que ele viu e que você acha que não viu. Pô, você tem um contato mais pessoal que é o WhatsApp, né? Que hoje é o principal canal de venda e as pessoas pecam. Pecam terrivelmente. E outra coisa, às vezes o cara viu e não respondeu, cara, porque ele tá no meio de uma reunião. Porque ele tá dirigindo. Porque ele tá parado no sinal e olhou e falou depois eu respondo. Não é pessoal, né? Não é pessoal. Não é porque o cara não gostou de você. É porque o cara não tem como. Todo mundo tá até aqui de coisa pra fazer todos os dias. O cara olhou e falou putz, tem que responder esse cara. Às vezes o cara colocou no pin ali, né? Pinou lá a mensagem nos três primeiros. Mas ele não teve tempo. Só que se você não age, se você não coloca cara, olha só, lembrei de você e por aí vai, você não lembra, você não sobe de novo, né? No WhatsApp. tem um amigo meu que foi funcionário meu, uma pessoa muito querida, que é o Thiago Gomes. Ele fala a diferença entre vendedor feirante e vendedor executivo. Vendedor feirante é aquele cara que fica falando assim, ô dona Maria, vai uma batata hoje. Vendedor executivo é aquele cara elegante, cara, mas ele é vendedor. Ele é vendedor. Ele sabe o que ele tá fazendo, mas ele é elegante, ele não irrita. Pô, mas o vendedor tem que ser chato. Tem, tem que ser chato, mas uma chatice que não irrita a pessoa. É diferente. Não é o chato que irrita, não é o três pontos de interrogação que manda lá no WhatsApp, né? Três pontos de interrogação, próximo passo, bloqueado com sucesso. É isso. Igual, se tudo é venda, a sua venda, você tem que vender o seu jeito de vender. O cara tem que comprar o jeito que você vende. É tão legal comprar com a Renata. Ela é engraçada, ela é divertida, ela é inteligente, é educada, tem conhecimento. É uma pessoa que vale a pena bater um papo, né? Você tem que vender a sua abordagem. Se vende, para depois você vender, seja o que for. E tem uma outra coisa também que é, uma coisa que eu uso muito em vendas é, que muita gente usa, obviamente, é uma prática. Cara, antes de eu te apresentar o produto, quero te fazer algumas perguntas para saber se esse produto é realmente para você ou não, porque pode não ser. E daí eu até te indico onde você pode entrar e tudo. Hã? É o Bunch? Isso. Vai ser o Bunch depois nas perguntas, ou fazer uma checagem de qualificação, mas o lance é, quando você chega e fala, cara, antes de eu te apresentar o produto, deixa eu saber se esse produto realmente é para você ou não, porque talvez não seja. Vou fazer aqui algumas perguntinhas só para eu entender se realmente é para você ou não, porque talvez seja um outro produto e talvez a gente não consiga te ajudar. uma outra maneira que eu faço essa pergunta é, antes de eu te vender, antes de eu te apresentar esse produto, esse serviço, eu quero saber se a gente realmente pode te ajudar, porque talvez a gente não seja o fornecedor correto para você. Cara, isso gera uma credibilidade, cara, isso gera, eu não quero te vender, eu quero saber... Vende até mais, né? Vende até mais, exatamente. Quer ver uma outra técnica que eu uso também que é muito boa, que eu adoro ela, que é, cara, eu te apresentei esse produto, mas olha só, esse tratamento médico aqui. Mesmo que você não cumpre da gente, não tem problema, mas contrata alguém para fazer isso, porque você está precisando disso, então vai em qualquer outro médico, procura alguém, porque isso aqui é importante para a tua saúde. Você pode não cumprir com a gente, está tudo certo, mas por favor, cumpre de alguém isso. Tem um gatilho mental para isso, que é o que a... Eu não sei, não lembro, mas é uma tática que é muito poderosa, porque isso aumenta muito o nível de credibilidade, do tipo, esse cara não quer me vender, esse cara quer me ajudar, ele realmente está em base da negociação, é você deixar claro que se você perder, não vai mudar nada. É isso aí. Deixa você deixar claro, não, não, não posso perder, já perdeu. É isso aí. O outro, ganha. Muito legal, hein? Eu fiz faculdade de química, né? Também. Eu já lembro. É. E em química, a gente tem um princípio chamado princípio de Le Chatelier. Química e engenharia? Não, não, química, química é química, química pura e aplicada, química, ponto. Tinha engenharia química também, mas eu fui para química, né? e tal que era coisa, um cara, ela é pura imaginação, química é um curso de imaginação, porque você não vê nada, você vê os efeitos, mas você não vê nada, você tem que imaginar aquilo. As fórmulas. É, física. No máximo, no que o que o descobre ali. É, não, e isso muitas vezes é biologia, não é nem química, né? Então, cara, química sendo essa, ou de imaginação. Uma loucura. É, não, química é uma loucura. Eu reprovei em química. É. E daí, o que é o princípio de Le Chatelier? Basicamente é o seguinte, quando você, quando você, vamos explicar em termos mais práticos, quando você se aproxima muito de uma pessoa, essa pessoa se afasta. Quando você se afasta dela, ela vem até você. Uma reação química é a mesma coisa. Quando você aumenta muito a temperatura de uma reação exotérmica, então tem, não vou explicar em termos técnicos aqui, porque senão eu vou perder, todo mundo está escutando aqui. Mas, é basicamente, quando eu me aproximo muito de alguém, essa pessoa se afasta. Quando eu me afasto, essa pessoa se aproxima. Tem que existir uma distância mínima, um range de distância entre duas pessoas e cada pessoa tem o seu range. O meu espaço pessoal, por exemplo, ele geralmente, ele é maior do que o espaço pessoal de uma pessoa que gosta muito de abraçar os outros. Eu abraço, beleza. Mas, cara, eu tenho um espaço pessoal que é o tamanho do meu braço, cara. Tipo, fique afastado dessa distância de mim, entendeu? Talvez não o tamanho do meu braço, vai um pouco menor. Um metro aí, né? É, talvez aí, meio braço, vai. Mas, mas cada um tem uma, tem gente que tem um espaço pessoal muito maior. Quando você começa a chegar perto, o cara começa a se afastar. Naturalmente. E tem gente, sabe aquelas pessoas que grudam em você para falar? O cara gruda, aí você se afastar. Tem até o cheiro do café que ela está tomando. Exatamente. O cara gruda, você se afasta, o cara gruda, você se afastar. Vai fugindo, né? Vai se afastando. Então, o espaço pessoal desse cara é pequenininho. Ele se sente incomodado ficar muito longe. Então, você tem que entender qual é o espaço pessoal da outra pessoa para você não invadir o espaço pessoal dela. Ela é que tem que deixar você invadir o espaço pessoal dela. Ela tem que te chamar para dentro do espaço dela. Enquanto isso, você continua naquela distância que é segura para ela. Porque se você invade muito, essa pessoa começa a sentir incomodada. Ela fica incomodada. Ela fica, esse cara está muito próximo de mim, cara. Esse cara está invadindo o meu espaço. E ela passa a pensar só nisso e não no que você está falando. Tipo, como que eu me afasto? Eu mantenho ele longe? É isso daí. Exatamente. Interessante. Que é, provavelmente, o que essa família que você falou, o que ela queria é me dê espaço. Respeite o meu espaço. Me entenda. Me entenda. E os vendedores, talvez, ficavam invadindo o espaço dela e ela ficava incomodada. Seja geograficamente ali mesmo ou argumentamente. É, mas muitas vezes é geograficamente mesmo. É você respeitar o espaço do outro, cara. Todo mundo tem o seu espaço pessoal ali. Conrado, já que você falou, a gente estava falando de vendas, né? E eu falo tudo é vendas. Eu tenho uma imersão que eu uso essa hashtag tudo é venda e tal. A gente ajuda o empresário na parte de lucro, vendas e liderança. e eu tenho uma coisa que eu falo pra eles que eu vejo isso acontecendo. Não sei se você nota isso com os empresários desses milhares que vocês atingem todos os meses. Mas eu acho que o cara, ele precisa se vender uma coisa. Que foi a maior venda que eu aprendi a fazer. Eu tentei quatro anos e não tive êxito. Porque eu tentava vender um produto, eu valorizava a empresa, a equipe, mas eu não me valorizava. Ao ponto, inclusive, Conrado, assim, eu lembro de uma loja no shopping, vou falar o nome especificamente, que era o Robosa, eu não tinha coragem de entrar nela. Eu nunca entrei nessa loja. Até, né, eu olhava e falava assim, cara, isso é legal, mas... Qual é a marca da tua camisa? É, Rafael Cortes. É uma... Ela... Não, mas ela é o pé pedido, na faiataria, tá bom. E aí... Porque ela está muito bem cortada. É, olha... Os burros... Você também faz lá, ali, falso, falso, falso. Isso aqui de um cara, inclusive, você falou da venda sem querer vender, ele vende assim, lá em uma família, ele tem uma alfaiataria, ele fabrica, ele produz lá. Aí ele fala, Rafael, olha essa peça aqui, cara. Mas, ó, aí... Aí eu falo, cadê aquele... Não, guardei, tá vendo como eu não quero vender? Ele, tipo assim, acaba vendendo. O cara é muito bom. Aí, é... Eu não entrava no Hugo Boys, cara. Eu tinha medo. Eu tinha medo de desejar um carro melhor. Eu acho que se o empresário... Eu queria saber sua opinião sobre isso. Eu tenho uma outra crença que eu acredito. Seguinte, se eu tenho um negócio é pra crescer. Então, eu tenho uma crença que é a minha renda cresce de forma tão acelerada que a inflação não dá conta de acompanhar. Senão, não faz sentido eu ter um negócio. Exatamente, é isso mesmo. Porque a inflação é a média, né? Então, se o negócio não crescer mais do que a inflação, ele tá muito ruim. A inflação... Não, além do negócio, a minha renda, inclusive. O meu prolabório. Tá, ok. Não faz sentido isso? Sim, sim, faz sentido. Não faz sentido daqui a dois anos o meu prolabório ser o mesmo. Tem que ser maior. Porque... Senão, eu fiquei parado. Fiquei andando em círculos. Isso aí. E se eu ando em círculos, eu não ando em círculos. Eu tô me afundando. Porque o mercado tá evoluindo. Os preços sobem. Teve algum ano que não teve inflação? Todo ano tem inflação, amigo. Então, eu tô nos negócios pra que eu possa ter poder de compra. E às vezes, o cara que empreende, ele tá pensando em comprar um carro mais econômico. Uma coisa, uma estratégia de, sei lá, de seis meses, um ano pra você dar uma alavancada, pra você fazer caixa. Uma situação... O cara tá planejando andar num carro mais barato. O cara tá planejando ter um imóvel mais barato. Ele tá planejando... Ele tá imaginando que a vida dele financeira daqui a cinco, dez anos pensando em ganhar o que ele ganha hoje. Mas eu tô falando de um cara jovem. Eu tô falando de um cara com 60 anos. Não tá pensando em sair do negócio, não. Eu tô falando de um cara que tem 35 anos, 40 anos ou menos. E ele não se vende a ideia de que, meu irmão, eu sou importante, eu sou valioso. E eu tenho que ter fome de alguma forma de gerar mais dinheiro, sabe? E eu não tinha isso. Eu não me valorizava dessa forma. Logo, isso me prejudicava na hora de vender, seja pra um funcionário a ideia da minha empresa, seja pro meu cliente e etc e tal. Então, por isso que eu fiquei aqueles quatro anos capengando. E eu lembro que, inclusive, quando eu fui naquele evento da MMI, eu peguei um... Não foi um hotel. Eu fui no Booking, botei do mais barato pro mais caro. Foi no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. O evento foi o mesmo que você foi? Não. Eu fui em São Paulo. Foi em São Paulo. Cara, e aí eu peguei no Booking o mais barato, levei mais três amigos, ficamos no quarto quadro pro hotel, na frente do negócio assim, estrada de chão. Tinha uns caras fumando, bebendo, ouvindo funk. Meu Deus do dia que eu fui parar. Era um lixo o hotel. Na primeira parte quando o Harvey falou, meu amigo, por que você não gera dinheiro? Vou te falar. Porque como você faz uma coisa, você faz todas. Eu falei, tá explicado. Eu não me valorizo. Eu acho que... Eu fico falando coisas do tipo que... Pra quê? Eu não quero muito dinheiro. Eu quero o suficiente pra viver bem. Então, se eu tenho essa ideia aqui, eu tenho várias outras ideias de limitação no meu dia a dia, meu amigo. que eu não percebo, mas tenho. E aí eu comecei a... Primeira decisão. Eu falei, não vou dormir naquele hotel hoje. Como que eu quero ter um negócio incrível, extraordinário, que gere muito dinheiro se eu me trato como o Zé Mané? Porque o cara que dorme naquilo ali não é um cara que tá num nível de realização de liderança. Tanto é que aquele hotel, ele foi meio que improvisado, que tava até na Vila Olímpica, tava sendo construída. Isso foi em 2015. 2016 era as Olimpíadas e tava lá dormindo o servente de obra e eu lá querendo ser empresário e adotando esse tipo de conduta. Era melhor nem ir pro evento, amigo. E não tá de errado ser o servente de obra. A questão é que são níveis de jogos diferentes. É isso. É um cara que tem um estilo de vida. Não pelo ser 70 horas, porque tem cara que ser 70 horas não vai crescer. É um cara que tá lá todo dia bebendo, ouvindo funk lá. O problema é o cara bebendo e fumando. Vida de semana, meu amigo. Esse cara não tá pensando em evoluir na vida. Nada contra quem bebe, quem fuma, quem ouve funk. Mas o cara na terça-feira gastou o dia do evento. Bom, na mesma é outro objetivo. Não tá alinhado com o seu objetivo. É, é outro nível de jogo. É outro jogo. Todo mundo diferente. E aí, eu lembrei, pô, meu pai era pobre e ele ensinava a gente a ser pobre. Ele falava, o problema do pobre é que ele quer ser rico. E falava isso? Falava tudo isso pra ele. Isso aí, ensinar a ser pobre. Ensinar a ser pobre. E a gente ia no, sei lá, andava na rua alguma coisa. Pai, vamos comer ali? Não era lendo praça não, filho. Por quê? Ah, ali é lacarte. Mas por que é ruim lacarte? O que é isso? Não é, porque vem pouco e é caro. Eu aprendi a ser pobre com o meu pai. Aí você imagina, eu tava na frente de um negócio, sem ambição, cheio de limitações financeiras na cabeça. Não tinha como. Saí daquele hotel, velho. Fui no, tinha um hotelzinho que acho que era o Mercury lá. Peguei lá, fui lá mesmo que eu fiz. Pedi pra mim, vamos passar o cartão porque eu não tinha a grana nessa época. Mas, meu amigo, naquele hotel, eu lembro até hoje, olhei naquela janela, olhando pra barra ali, Vila Olímpica, que tava construindo, um pedaço do mar que dava pra ver. Falei, cara, vai nascer um novo anafel. Anafel que quer, se valoriza e se priorize, tal, tal, tal. E fui pra cima, Conrado. Isso foi uma chave que virou. Eu acho que se o empresário, não que ele, não tô dizendo qual carro o cara tem que comprar ou deixar de comprar, mas, cara, se você se limita a comprar certas coisas do tipo, sei lá, ah, o carro de 500 mil, ou 1 milhão, Deus me livre, tá doido. O quanto que eu é PVA num carro desse? Cara, se você já fala Deus me livre, pelo menos pra conhecer, entender que aquilo ali é matéria e aquilo ali não é mais valioso do que você, ao ponto de você poder desejar e não fazer disso uma idolatria, é o meu alvo de vida como empresário. Não, mas, pô, se eu quiser comprar isso, uma chácara que seja, um rancho, às vezes o cara quer, o cara não quer nada com o carro, ou um imóvel melhor, etc, etc. Então, se ele não tiver isso, eu acho que ele não chega num próximo nível, eu acho que ele não se vende a ideia de ter uma empresa melhor. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Eu entendi e, sim, faz muito sentido. Por causa do seguinte, você, vamos dividir aqui vários assuntos aqui para explicar isso. Antes de qualquer coisa, para você construir uma empresa grande, você só constrói uma empresa grande se você tiver a admiração do seu time ou, no mínimo, o respeito do seu time, tiver gente boa, tiver visão e competência e tiver muita disciplina se fosse de vontade. O dinheiro não está aí nessa equação. Então, vamos começar de um outro lugar. Não, só recapitulando. Respeito da equipe, a admiração. Tem que ter respeito barra admiração. Se tiver admiração, melhor ainda. Se tiver respeito, já está bom. Outra coisa é, você tem que ter competência. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter cadência naquilo que você está fazendo. Você tem que ter visão. Você tem que saber para onde você está indo. Boa. Entendeu? Então, isso é fundamental, hein? É fundamental. Você tem disciplina, você tem competência, você tem visão. Você tem o teu time com você e o dinheiro não está O problema é o seguinte. É que você pode ser um empresário, um cara com muita visão, um cara com muita clareza do que você quer. E se você não tiver os elementos de sucesso para que o teu time veja que de fato você é uma pessoa de sucesso, ele não precisa de ostentação. Tem que ter alguns elementos de sucesso. Cara, pode ser a sua casa. Você pode até ser o cara rebelde. E aí você tem um Jeep, um Jeep Willys 69. Cara, mas você tem um estilo diferente. Você sabe que você pode ser algo que você quiser. Isso. Que pode ser alguém diferenciado. E sucesso não é só você ter um carro incrível. Cara, sucesso é você viver a vida do jeito que você quer viver. É você comprar o seu tempo para fazer aquilo que você quer fazer. Então, pega por exemplo, um cara de sucesso que eu adoro, Ken Reeves. Cara, é um cara simples. Mega, ande metrô, mega simples. Ele pegou boa parte do dinheiro que ele ganhou com o Matrix e doou. E doou. Boa parte. Tipo, quase tudo. E por aí vai. Então, mas ele não é... A gente sabe que é um cara de sucesso. Isso é ser rico. Exatamente. Tem coragem de fazer coisas que a média não faria. É você poder escolher o que fazer com o seu tempo. Então, cara, se eu quero colocar uma camiseta, sei lá, uma camiseta X, uma calça jeans e tal, e aquele é o meu estilo, mas todo mundo sabe que eu sou competente, que eu tenho visão. Vou contar uma história aqui que eu acho que vai exemplificar muito bem isso. Picasso, Pablo Picasso, criou uma técnica chamada cubismo, que era pintar um rosto, por exemplo, de vários ângulos diferentes na mesma pintura. Então, se você pensa num quadro do Picasso, você vê o nariz de perfil, mas você vê uma boca de frente. Você vai falar, cara, mas... Como é que... Pode, né? Exatamente. Então, isso é o cubismo, né? E aí tem a fase rosa, a fase azul, etc. Só que falavam para ele o seguinte, esse cara não sabe pintar. É por isso que ele pinta essa coisa que é estranha, que fala que é um novo estilo, mas, na verdade, ele não é um bom pintor. É por isso. E aí ele pegou um pedaço de papel e desenhou um galo. É o melhor desenho de galo que, talvez, até hoje, tenha sido o melhor desenho que já fizeram de um galo. Perfeito. Parecia que o Galilha pular do papel. Simetria perfeita. Ou seja, ele sabia pintar, ele sabia desenhar. E ele entregou o galo e falou, gente, isso aqui é um galo e agora eu vou voltar para o meu estilo. E aí ninguém mais achou que ele não sabia pintar. Porque ninguém conseguia fazer um galo como ele fez. Mas um galo, um galo. Ou seja, ele mostrou que ele tinha sucesso e ele escolheu o que fazer com o que bem ele quisesse entender da vida dele e com a pintura dele. Legal. Exatamente. Existe um... No caso dele, pode ser um pintor, mas você define como você vai fazer. Eu estava tendo uma conversa sobre liderança hoje com o time, inclusive. E aí o que eu estava falando para eles é o seguinte, a liderança é um voto de confiança. As pessoas têm que... O time tem que escolher confiar em você. No caso, era uma conversa com um dos nossos líderes. O time tem que escolher confiar em você. Liderança não é ser amigo. Liderança não é ser amigo porque na hora do pega para capar, na hora do problema, você tem que ser confiável. Você tem que ser a pessoa por quem o seu time vai procurar porque sabe que você vai ajudar a resolver o problema. Então, na verdade, o fato de você ser amigo não vai trazer a confiança e a segurança que o time precisa. Amizade é bônus, mas liderança não é ser amigo. Liderança é você ser responsável. Liderança é você ser confiável. Liderança é as pessoas saberem que podem contar com você na hora que tiver um problema. Exatamente. E outra coisa é, eu já vi gente falando o seguinte, ah, aquele vendedor, aquele empresário, ah, ele é um cara meio bruto. Pô, mas o que você vai comprar com ele? Porque ele resolve. Tipo, se ele é bruto ou não, meu amigo, não quero saber. Apesar disso, você lembra muito de Phil Jobs. Phil Jobs não era um bom gestor de pessoas. As práticas dele eram todas grise. Ele era uma grise total. Mas ele era um líder. Sabia onde queria chegar, era agressivo em fazer o que ele queria que acontecesse, acontecer. E era uma referência. Pagava o preço, né? Às vezes é isso que te dá autoridade frente à equipe, né? Isso. E pode ser isso, pode ser aquilo que você mostra. Você tem que ter os elementos de sucesso. A pessoa tem que saber isso. Porque, e isso aí, infelizmente, porque as pessoas atribuem o sucesso que você tem às coisas que você pode comprar. Não é quem você é. As coisas que você pode comprar. Então, o GP você tem que comprar uma coisa e falar, cara, eu moro aqui. Nossa, você mora aí? É. Mas todo o restante eu não estou nem aí, cara. Mas a minha casa é muito legal. Pô, cara, que bacana. Isso mais no Brasil, né? Isso mais no Brasil. Nos Estados Unidos, o cara tem... Não, e a Europa muito menos, né? A Europa, você está com um terno de 20 anos atrás e... E você vê que quanto maior o nível da pessoa, menos ela olha para isso e mais ela olha para o conteúdo. Isso. É isso mesmo. Então, nas contas, cara, qual que é os teus valores, teu caráter? É isso que agrega, né? Mas o problema é que... Para você conseguir olhar o conteúdo, você tem que ter um pensamento crítico, muito avançado. Porque não é você olhar, isso é um copo. Cara, isso é um copo. Acabou. Agora, quando eu analiso uma opinião, eu não estou analisando um copo. Eu estou analisando uma coisa completamente subjetiva e eu vou ter que analisar o que está por trás daquela opinião. Não a opinião em si. Isso requer um pensamento crítico que a pessoa não desenvolve na escola quando ela passa colando em uma escola ruim. Esse é o problema. Então, quando você vai para um nível de discussão, não uma discussão de briga, de argumentação, vai, num nível muito mais elevado, a discussão fica muito mais sobre as ideias do que sobre as pessoas, muito mais sobre as ideias do que sobre as coisas. Boa. É outro nível de discussão. Não é discutir sobre a novela. É discutir sobre um princípio. Cara, será que esse princípio aqui, nessa situação, ele cabe ou não? Cara, é uma discussão completamente subjetiva. Requer um nível de pensamento crítico muito avançado. Requer muita cognição. Requer muita referência, muito estudo, muita leitura. Cara, agora quem é que tem isso? É muito pouca gente. Não é muito pouca gente. Então, você acaba tendo que mostrar alguns elementos de sucesso para que você fale, ó, está aqui o meu galo, velho. Eu sei desenhar esse galo. Agora, o que eu vou fazer com o resto é problema meu. Mas, se você quer o galo, está aqui o galo. Se você quer o carro, está aqui o carro. Se você quer a casa, está aqui a casa. O resto, cara, eu já provei. Eu não tenho que provar mais. Não tenho que ficar provando de novo. E olha lá, às vezes a gente tem que provar também. Sim. Sim, mas algumas vezes você tem para você ganhar aquele tipo. A confiança. A confiança. A pessoa tem que ver, né? Porque ela não consegue entender. Então, ela tem que ver. Ela tem que ver o seu carro. Ela tem que ver a sua casa. Sua viagem. Sua viagem, exatamente. De vez em quando, você tem que dar umas demonstrações de sucesso, assim, para a pessoa falar, nossa, esse cara deve ganhar dinheiro. Olha o que ele está fazendo. Sim. Bom, mas eles se vestem que nem uma pessoa normal. Marcos Luckenberg também. É que a camisa dele é da Balenciaga, mas tudo bem. É uma camiseta, né? né? Então, por isso que eu concordo, faz sentido, mas, o que eu não gosto? Assim, eu tenho paura de ostentação. Isso é ostentação é lucro, exatamente. Ostentação é lucro, é dinheiro no caixa. Cara, eu tenho, assim, pavor. Eu tenho um negócio, assim, que o óleo me dói. Me dói nos olhos, ostentação. Porque, é, é você provar que você é uma coisa pelas coisas que você tem, não pela pessoa que você é. De vez em quando, você tem que provar, não tem jeito, você tem que se encher da verdade do outro cara também. E o cara quer ver o teu carro, ele quer ver a tua casa, beleza, ok, tá aqui, ó, tá aqui a casa, tá aqui o carro. Agora, o restante, velho, me deixa, entendeu? Deixa ser quem eu sou, né? É, tem que ter liberdade. É, do que ficar mostrando a casa, ficar mostrando o carro, ficar mostrando o relógio. Você é um empresário nesse segmento educacional que segue uma linha, né, até mais americana que alguns poucos no Brasil usam, né? Que você não é tão, vamos dizer assim, pessoalmente envolvido com rede social, né? E eu acho isso muito legal. Eu já assisti, você falava várias vezes, né, que você, as pessoas viraram produto do Instagram, né? Elas trabalham no Instagram, param no Instagram, né? Você faz o Instagram, eu também, que a gente paga pro Instagram trabalhar pra nós. Isso aí. Uma coisa ou outra eu faço, que eu quero e se eu não quiser, cara, tem dia que não tem stories e a equipe às vezes te pressiona e aí tem que fazer stories. Não, cara, não tem não. Se o meu negócio ficar na mão de um story de domingo que eu quero ficar com meus filhos, ferrou, amigo. Então eu não tenho vida, né? Eu passei a viver pro Instagram. Desculpa aí, Instagram, não dá chato ao bem não aí, por favor. Aquele escudo, né? Não, e exatamente isso. Porque no final das contas, cara, você vê um Erico Rocha, né? Que é um cara que sustenta muito pouco, mas pô, o cara foca no resultado dos alunos, né? E eu vejo que você tá nesse jogo também, né? De cara, tá aqui, tá aqui os cases, tá aqui o resultado, cresceu cento e tantos por cento, é isso que importa. É isso. E essa é a maior sustentação. É isso aí. Como dizem no final do dia, né? Cara, você tem que gerir teu negócio, você tem que ter lucro, você tem que ter cliente satisfeito, você tem que ter um negócio sustentável, você tem que ter disciplina pra manter a jornada, no final do dia é isso que importa. Não é o carro que você mostrou ontem, porque amanhã ninguém vai lembrar, porque vai ter uma outra pessoa mostrando o carro ainda melhor. É isso. Aí o seu carro vai virar... Sempre uma competição que não faz sentido. É. É isso aí. E aí você perde o foco do seu negócio pra ficar competindo no Instagram. Boa. Que competição burra. Mas tem um monte que faz isso. Um monte? Tem um monte. Exatamente. Eu não vou mentir que, como você falou, a gente tem que marcar presença ali em algumas coisas. O próprio Flávio, né? Nosso parceiro lá do First Class, onde a gente tá lá, né? Pô, diz quando ele bota lá a históriazinha da Brabus dele lá, que é 3 milhões e meio, pô. O cara sabe, o cara concluiu. Esse cara realmente tem mesmo. Exatamente. Mas é aquela história. Cara, tá aqui. Você quer ver meu carro? Tá aqui, ó. Pronto. Ele tá quer ver minha carro? Tá aqui, ó. Vendi a casa. 380 milhões. 280. 200 milhões. Tá aqui a casa. Pô, beleza. Mas, cara, meu, é tipo o 2% ali. Porque o resto da gente... É, o que eu falo é que o cara tem que ter fome demais, eu acho, o empresário. No sentido de... Meu irmão, é um tipo... Ah, desculpa, desculpa. Mas deixa eu voltar lá atrás a questão do se valorizar. Porque a gente começou esse assunto... Era isso, né? Eu vejo que se valorizar é uma postura. É também uma roupa, é também um hotel. Eu gosto de ficar em bons hotéis. O que eu valorizo? Cara, eu valorizo o lugar onde eu moro. Ponto. A minha casa, ela é muito boa. Eu adoro. E quando eu vou para hotéis, eu vou para hotéis bons. Quando o meu carro, cara, é alugado. Ponto. Acabou. É alugado. É um Jeep Compass alugado. Não tô nem aí pra carro. E alguns falam, Nossa, cara, você tem um Compass. É, eu tenho um Compass. Olha que coisa. É o Thiago Negro também. Tipo, eu já tive um Volvo Zero de 250 mil. E não mudou em nada a minha vida. Não, na verdade mudou sim, né? Porque mudou muito, tá vendo? Porque na pandemia eu tive que vender desesperado aquele negócio. Porque tava faltando dinheiro num monte de lugar, né? Então, é... Então algumas coisas você valoriza, beleza. Agora... É uma atitude. A minha mãe... Cara... Nós somos de uma família pobre. Minha mãe preta. Eu preto. Pobre, né? Num bairro de periferia do Rio de Janeiro. Não periferia, né? Mas só classe média do Rio de Janeiro. E... E minha mãe, ela... Uma vez eu me lembro que ela falou pra mim uma coisa. Existe racismo. Sim, eu sei. Eu já vi. Mas... Eu não sofri racismo. É mesmo? Por quê? Cara, porque eu não tava olhando. Você não aceitava. Eu não tava aí. Eu entrava num restaurante com a cabeça erguida. E sentava na mesa. E pedia pro garçom. E ele vinha me atender. Me atender por causa de postura. Boa. Eu não entrava com medo. Falei, ai meu Deus. Será que eu vou sofrer racismo? Cara, talvez você vá sofrer sim. Mas a questão é... Aquilo não tem a ver contigo. Tem a ver com o outro. Você tem que passar por cima daquilo. E é difícil. E é difícil. Ponto. Eu vou falar aqui que é difícil. A questão é... Você tem que ser muito forte pra você ir além disso. Você passar por cima e você sabe que vai ter. E você sabe que você tá sofrendo aquilo. Cara, mas você tá olhando pra cima. Você não tá olhando pra baixo. Você não tá olhando pra baixo. Você tá olhando pra cima. Cara, eu vou passar por cima disso aqui. Que nem um trator, velho. A ponto que caso o cara fale... Não vou nem perceber, né? Não. Do tipo, vou perceber e vou dar risada. Que idiota. Ponto. Mas o ponto é... A postura. Tá? Eu peguei esse exemplo. Mas pra falar aqui... Autovalorização é postura. Autovalorização é postura. E postura... Não se expor. Né? Fisiológica. Mas postura de... Cara... Por exemplo, quantos empresários eu já vi. O cara tem um prolabore lá de, sei lá, 7 mil reais. E tem funcionário tirando salário de 12. Tem coisa errada nesse negócio. Sim. Eu não acredito que faça sentido alguém na minha empresa ganhar mais que eu. Não sei o que o cara seja investidor, dono de 90%. Não tem que aderir. Não sei se achar quanto. Pera aí. Eu sou o dono. Eu atuo no negócio. Eu vou ganhar... Eu vou, sei lá, o prolabore de... O cara de maior responsabilidade aqui. É. É o meu pescoço que tá no cutelo, né? É. Não, mas é porque um parceiro de marketing. Aí o que eu não sei fazer, ele vai ganhar 30% da venda. Não, amigo. Isso não é possível. Aí o cara vai ganhar 70 mil sem custo algum. E o meu prolabore é 30. Não, eu pago ele por mês, me entrega lá em 30 mil, deixa aqui, bota alguém sem... Paga a mesa pra executar. Mas eu não... Faz muito sentido. Eu não acho que fecha a conta. Acho que é um princípio, sabe? Faz muito sentido. É igual um princípio, por exemplo. Não faz sentido você tirar 50 mil de prolabore e ficar pra empresa 10 mil de lucro. Aí você ganha mais do que a empresa? Então você tá dizendo que você é mais importante do que a empresa. Você não tá valorizando a tua empresa, pô. Você tem que ser bem pago, sim, pra fazer ela lucrar. São coisas que eu desenvolvi nessas mentalidades de consultoria financeira que eu tive. E eu decidi essas regras e essas regras foram me ajudando a fazer mais caixa, a errar menos e acertar mais e compartilhar isso com a galera. Essa questão de você receber menos do que o parceiro faz muito sentido isso. Por quê? Porque no final das contas, o risco, como você falou, é caro, né? É teu. E é enorme. Retorno e risco, cara. Tem que estar alinhado. Quanto maior o risco, maior o retorno. Tem que estar alinhado. É isso daí. Legal, hein? Foi bom o papo? Excelente. Uma hora, mais ou menos. É o tempo. É o tempo. Agradeço. Muito espero que vocês tenham assistido aí, tenham gostado. É isso aí. Já se programa, vem pra Imensão 8 Pesas. Esse é o nome ainda? Né? Imensão 8 Pesas. Enquanto a gente tá gravando esse podcast... Ah, porque você tem várias, né? Você tem algumas outras imersões estratégicas, né? Mas provavelmente... De dois dias também, né? A gente tá gravando esse podcast aqui e a imersão vai ser daqui a algumas semanas. Mas quando esse podcast for ao ar, muito provavelmente já vai ter passado a imersão. Já vai ter passado, muito provavelmente, a última imersão 8 Pesas. Uau. O fim de uma era. Mas não é copy não, né? Porque os caras botam a última, o fim da imersão 8 Pesas. Não, não é. Muito bem, viu? Não é. Eu vou falar por quê. Por quê que você não faz o teammate 8 Pesas, chama o Flávio Augusto, chama o Joel, faz um evento com 5 mil pessoas. Mas o ponto é, 8 Pesas foi uma... Era o método, é, né? O método que eu criei lá quando eu tinha agência. Eram os oito passos pra atender o cliente e tal. Porque acho que esse é o nome, mas não é nem essa mais a entrega apenas, né? Você foca a gestão, né? Exatamente, esse é o ponto. 8 Pesas saiu de 2000 e... De 2006... Não, foi de 2006 a 2010 que eu criei o processo interno na agência, porque eu tive uma agência, né? Eram os oito passos pra gente atender o cliente. Primeiro pesquisa, depois faz o planejamento, depois vê as plataformas, aí produz conteúdo. Cara, era isso. Eram os oito passos pra gente atender o cliente. Só que aí eu comecei a ensinar, de marketing digital, era uma agência de marketing digital. Aí eu comecei a ensinar isso para os empresários que pediam. Aí eu falei, cara, eu acho que tem um negócio aqui. Aí eu criei a imersão 8 Pes. Em 2011 que eu criei. 2006 a 2010 eu criei o processo na agência, em 2011 eu vendi a agência, e aí comecei a dar a imersão 8 Pes, de marketing digital. Só que, cara, ao longo desse tempo todo... Mudou tudo, né? Mudou tudo. Então hoje quando alguém procura 8 Pes pra saber o que é, vai ver lá o livro, 8 Pes do marketing digital. Ah, é um curso de marketing digital. Mas agora a gestão... É outra coisa, cara. É outra coisa. Eu não sou mais um cara de marketing digital há muito tempo. Mas há muito tempo. 2015, 2016 eu já deixei de ser. 2017 eu já não era. E aí como que você vende um evento chamado imersão 8 Pes, que a pessoa vai lá achando é marketing digital, mas é muito mais do que marketing digital. Por isso que a pessoa chega e fala, nossa, velho. É muito bom. Não, não é que é muito bom. É que a tua expectativa estava muito baixa. Porque você achava que era marketing digital. Eu estou te entregando gestão aqui. Então por isso que vai ser a última. Porque a gente vai ter um outro evento, com outro nome. E aí a gente vai... Outro modelo. Coisas novas estão por vir. Uau. Mas hoje, então, obrigado. Obrigado, Conrado. Regina, que isso, cara. Não só pelo papo. Obrigado também por ter ido no meu evento naquele dia, no Mastermind. Legal, pô. Obrigado por aquele almoço lá no First Class. As dicas que ele me deu, os insights. Fiz aquelas coisas. Você falou... Legal. Você falou, não? Eu não lembro, mas... Eu sou um cara muito de vendas e comunicação. Você é muito técnico. E eu vejo que eu quero trair um cara do nível cada vez mais alto. Mas eu não sei se eu foco na parte técnica. Discutindo princípios. Ou foco só na comunicação. Você me perguntou isso. Eu não lembro o que eu falei. Aí você falou, cara. Continue sendo esse cara porque é quem você é. Você é enérgico e tal. Por isso que o nome da empresa se chama Grupo 220, pô. A minha missão se chama Business 220. Eu não trabalho só a empresa, Conrado. Eu trabalho o empresário, sabe? Eu trabalho forte a mentalidade do empresário, postura, confiança e tal. Esse é o meu, vamos dizer assim, pulver, né? Ou meu fator X, aliás. De diferenciação. Aí você falou, cara. Pega algumas coisas técnicas. Dá uma dominada. E entrega para você mostrar assim. Amigo, aqui a coisa é séria também. Também é técnica. Nem que seja uma ou outra. E continua fazendo todo o resto que você gosta. E assim você vai conseguir atingir o seu objetivo. E é exatamente isso que eu acabei fazendo. Que eu estou fazendo. E qual o resultado? Ah, mas conversão, né? Porque o que eu percebi? Tá dando mais conversão. É, o que eu percebi? Quando o cara sente que foi ferramental, ele sente. Estive e ganho. Aí ele avança mais. Próximo passo. Se ele sente, cara, foi muito bom, cara. Mas é muito organizado, né? É, não. Onde que eu começo, né? Onde que eu pego? É, já. Entendeu? Eu acentei onde pegar, né? Aí ele, cara, acho que eu não vou avançar, não. Deixa eu organizar primeiro isso aqui. Mas quando eu já entrego mais um organizado, ele, né? Que legal. Entrega mais ferramenta, mas o cara... É, exato. É mais... Acaba sendo, entre aspas, menos entrega, mas muito mais eficiência. Exato. Porque você entrega menos, mas deixa o plano muito claro para o cara. E o cara avança porque ele compra a execução daquele plano que ele já sabe qual é. Show. Né? Agradeço por isso. Vamos nessa. Boa. Brasileiro, empresário, siga aí as orientações do Mestre. Qual vai ser o título desse podcast? Tudo é venda. Tudo é venda. Eu acho que... Vamos pensar. A gente falou aqui... A gente sempre tem essa coisa de, cara, como é que vai ser? Porque não tem pauta, né? Então a gente tem que escolher o título depois que a gente fala. Porque vai para caminhos... Não é que a gente não tem como... Eu gosto de fazer o contrário. Eu crio a rede, né? Na line, tipo, sei lá. Tudo que você precisa saber para vender absolutamente. Inclusive o seu vídeo mais assistido segundo no YouTube. Qual que é? Não é. Não sei. Depois da palestra. Ah. É o vídeo que fala como fazer o seu cliente comprar de você. Ah, é? É. Olha, a gente precisa dar uma olhada. É 300 e... É, cara. É. É a palestra. Na época que você falou, acho que foi na... Acho que foi numa aula com o Flávio Augusto, você comentou. Você falou que a gente estava discutindo no grupo sobre mentalidade. Você lembra? Que conteúdo de mentalidade... Lembro, lembro, lembro. Aí, pô, conteúdo de mentalidade roda muito. Eu tenho uma palestra de mentalidade, inclusive. Sim. Aí eu fui lá ver, aí eu vi. Aí eu vi o primeiro, que era uma palestra de mentalidade, alguma coisa assim. E o segundo vídeo é esse. Que fala sobre... É... Como fazer o seu cliente comprar de você. Eu acho que é isso. De uma massa sem comprar. Porque é meio que venda, mas... Porque venda não vende, né? Venda. Como assim? É, é. É isso aí. Exatamente. Interessante saber isso. Tem que dar uma olhada nisso. Boa. Boa. Eu acho que tem que ser alguma coisa do tipo... Algo que envolva a jornada, vendedor. A mentalidade certa para vender. Boa. Então vai ser isso. A mentalidade certa para vender. Então é isso. Muito bom. Muito bom. Excelente. Chegamos aqui ao final de mais um podcast. Obrigado, Rafael. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo. Muito divertido. Tem que ser assim. Tem que ser divertido. Tem que ser divertido. E chegamos aqui ao final de mais um podcast para você aumentar os seus lucros na sua empresa. Até a próxima. Fiquem em paz. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.